Isso é só o começo, então segura, neguinho Seis cabeças, uma vibe, grito, sai de baixo Com o Zila na batida, tipo contrabaixo Larga o som porque a rima, mano, eu encaixo Cara, eu levo o rap a sério e não relaxo Nós, com diamante na cabeça Estamos sempre juntos, não importa o que aconteça Ligados com a rua até que a rua nos esqueça Que a amizade sempre impere, que a humildade prevaleça Real dentro das linhas metafóricas Carrego honestidade embutida no meu flow Soltamos a batida e a galera fica eufórica Fazemos um barulho do caralho para Que a gente faz um som pra quem é de verdade Fimando o dia inteiro e batalhando com vontade O rap flui, a beat encanta, curta a sonoridade O rap flui, geral canta, porque existe lealdade Pode crer, real metafórica Tá no ar, agora vem pra somar É nóis que tá Chega agora pra mostrar o seu talento O b-boy e o grafite vai riscando o movimento O sentimento que expira é verdadeiro Acende um do bom, vai brisar o mundo inteiro É sem roteiro, na improvisação Skate vai pro alto, o b-boy mete um pião Seja porto NH ou no parcão O trick de um shape encaixando o corrimão E se o pico for mais alto, vale mais pela emoção Querer aparecer, mostrar só arte e expressão Uns chamam de pichação e outros nem tem noção Chamam de malaco, mas é tudo sangue bom Chega a entrar na roda, vai sentindo esse clima Girando desse jeito, quando vejo arrepia Geral já alucina, o beat contagia Chega nessa vibe, que essa é a nossa vida Just as long as I'm the only one Just as long as I'm the only one Just as long as I'm the only one Other than your wife Just as long as I'm the only one Just as long as I'm the only one Just as long as I'm the only one Other than your wife Just as long as I'm the only one Just as long as I'm the only one É o hip-hop nos trazendo bases fortes Buscamos luz interna, não a luz dos holofotes Não, não tem malotes, não, somente esnobres Vocês passam a tocar nos corações e seus aipotes Sou zona norte, sou leste-oeste A sul já tá na fita e a mistura que enriquece A mente enlouquece, a prece é pro DJ Mandando aquela beat, a mão pra cima eu digo amém Vou além, eu fico zen, é tipo um harém Geral na caça, o rap não, as bruxas de Salem Já tive mal, hoje eu tô bem, sei qual é qual, sei quem é quem O mic na minha mão é tipo a espada do He-Man Eu tenho a força, 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 não marco o toque DJ riscando o prato, é o professor riscando a lousa Eu passo a régua e fecho a conta, boto os fones e entro em coma Em cima das pedradas, só na mente os hematoma, toma Nas quadrinhos e controlam pra fazer sua sessão Em seguida a MC pega o mic na mão, testa o som Caixa ligada, DJ solta aquela beat pesada de sua própria autoria Nos dando o clima que inspira nossa levada Regulizada, que tá nas quadras ou na estrada Rolê de street, só da calçada na suíte Sempre persiste, na manobra desejada Sua jornada, de evolução No skate ou grafite, como veículos de expressão Grade no corrimão, saiu de beck ou lhe reverte Foi na sequência do seu rolê Com todo fique junto da sua equipe Sempre acredite que vai vencer Os obstáculos da rua, crateras de pós da lua Eu solto a minha rimapura pra quem vê a realidade Pois a verdade é nua e crua E na BR vai decolando as aeronave No porta-mala tá ligado, só rola os rap grave É chute na gaveta que balança a rede Não pega na trave, eu sei que é verdadeiro e que é covarde Farol de neblena do lado da minha mina Cada um escolhe o que quer da vida e essa é minha sina Aos olhos dos outros é fácil jogar pimenta Dando valor ao meu passado, recordo anos 60 O meu respeito é pela minha quebrada Já dizia o ditado antigo com raízes fortes Esperando a alvorada É o pé que dá mais fruta, que com certeza leva mais pedrada Nem sempre andando dentro da legalidade Diamante inquebrável que resiste a toda maldade Nunca esquecendo que sempre nasce um lindo dia de sol Depois de fortes varões e uma longa tempestade Just as long as I'm the only one Just as long as I'm the only one Just as long as I'm the only one But I'll be in your life Just as long as I'm the only one Just as long as I'm the only one Just as long as I'm the only one But I'll be in your life Just as long as I'm the only one Obrigado.